Opa e aí galera do youtube, beleza? Aqui é o Gauss com mais um vídeo no canal sobre Magic Duelz Hoje vamos fazer a segunda parte da campanha Zedcar Espero dessa vez decorar mesmo o nome, né? Pra não ficar que nem no vídeo passado que eu fiquei procurando o nome Bora lá Lembrando que faz muito tempo que eu não jogo essa campanha Então eu não faço nem ideia nem dos decks que nós temos, nem do que a gente vai enfrentar O primeiro foi de novo com o Gildon Vamos ver se essa batalha vai ser tranquila também que nem a outra A mão é praticamente a mesma Você joga a mão inteira, isso é bom E o bom que eu vou completar outra missão, né? Lembrando que eu tô gravando várias vezes no mesmo dia Eu tava com a missão que eu tinha que ganhar duas partidas Usando um deck verde ou branco, né? Como eu estou usando um deck branco Caramba, não desceu a mão, não tem como descer o bicho Agora desce Então eu vou poder executar essas duas missões aí Tipo a missão Rapidamente É o bichinho voar Deixa eu ver Esse bichinho aqui não pode ser bloqueado por rebentos de Eldraze É, eu vou arriscar e não atacar com esse 2-2 Tomar 3 no próximo turno E causar, tentar ver se eu causo 4 nele Aí, buscando os aliadinhos Esse dá vigilância Deixa eu ver o que que dá pra fazer aqui Ah, dá pra mim arriscar um bargunho meio louco Aí, vamos ver o que que vai dar Ataca com as duas Ok Vamos esperar ele bloquear pra usar a mágica instantânea A gente usa A mágica instantânea A nossa criatura vai ganhar Vai ficar 3-4 As duas Eu mato O aliado dele Causo 3 no life dele Pronto Tranquilo Ainda ganhamos 2 de vida Que beleza Eu acho que ele vai atacar com o bicho dele Deixa a gente com 19 Vamos nos deixar com 19 de vida E Toda vez que ele ganhar pontos de vida Ele pode pagar uma branca Se eu fizer isso Colocar o marcador mais um mais um na criatura E O outro aliado Que não faz porra nenhuma Segunda vez O outro aliado Mas um bom Que não faz porra nenhuma Que não faz porra nenhuma Que não faz porra nenhuma E aí Que não faz porra nenhuma eu estou em dúvida em qual criatura eu mato dele toda vez que um que uma sas cor outro aliado entra no campo de batalha sobre se eu tinha dúvida em qual criatura que eu vou matar com certeza já decide vai ser isso aqui ai 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 que chapuletada se tiver que perder criatura pelo menos eu mato essas duas três um dele agora e logo logo desse bicho quatro manos com aterragem 23 ele recebe mais dois mais dois até o final do turno ele vai dar mais um mais um para todos beleza vou tomar três de dano vou matar esses dois aqui já que não tem nenhum bicho iniciativa para ficar vivo vou começar jose 55 tá aqui o único bicho iniciativa vamos arriscar aqui eu vou tomar cinco no próximo turno pelo menos se tivesse alguma coisa que aumentasse em dois o ataque disso aqui eu ficaria muito feliz vou deixar esse aqui para se matar e vou continuar diminuindo o hp dele se tivesse mais um terreno eu tentaria matar o bicho dele com certeza faltou um terreno para conseguir isso mas tá tranquilo ele não vai poder atacar porque se ele atacar ele vai e corre o risco de morrer e corre o risco de morrer no próximo turno então é isso ai é e nós vencemos o duelo na no coração das cartas como digeram nosso saudoso yugi moto tchau vencemos a segunda partida da campanha eu drazi e é isso ai espero que tenham curtido por favor não deixe de curtir compartilhar e divulgar os vídeos do canal quem não é inscrito por favor se inscreva aí ó como eu falei eu completei a campanha aqui a missão próximo vídeo vem a terceira parte da campanha eu drazi ok muito obrigado por tudo ótima semana a todos e tchau tchau